Como uma cobra rebola, rebola, quando pode mola um caldeirão Dermendo vai entrar em opção, você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver, vai ferver, vai ferver Explosão, chacabundo, uma dança do verão Explosão, boto quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado calício que tem cheiro de carne Porém, nação envolvente, quero você só pra mim Explosão, chacabundo, uma dança do verão Explosão, boto quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado calício que tem cheiro de carne Porém, nação envolvente, quero você Deixando todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Falou aí, hein, gente? Acabou? Não? Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesabelo, tá invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, ela toca o terror Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, toca o terror Quando eu desce e volta e remota Ela fala e não para, toca o terror Quando eu desce e volta e remota Ela fala e não para, toca o terror